Se alguém tinha dúvida de que o Amado não tá do lado do mal, acho que agora não tem mais dúvida, né? Porque, pelo amor de Deus, esse episódio aí deixou mais claro ainda, né? Que o Amado tem esses pensamentos obscuros pra caramba, né, cara? E ali, ele ali, mó covarde, né? Tipo... Não, é claro que dá pra entender o lado dele, né? Afinal, o cara não quer morrer, né? Isso é óbvio. Então, ali, ele se entregando ali pro Códio ali, na maior facilidade, né? E o Códio no final ali, falando que vai tirar a dor dele, né? Foi muito sinistral, né? O Códio ficou foda demais, o Códio branco agora me lembrou aí, ó... As fases mais poderosas do Goku aí, fazendo um paralelo, né? Com o Dragon Ball. Afinal, o Naruto tem muito de Dragon Ball, né? Quem sabe não tem alguma referência em Boruto que eu não tenha visto, por exemplo. Mas, esse episódio deixou claro que o Amado é vilão mesmo, porque ele parece que se bandeia pro lado do mal por qualquer motivo, né? Claro que a vida dele é um motivo muito alto, né? Obviamente, ele não é de Konoha. Ele é apenas ali um aliado temporário. E a forma como ele se bandeou pro lado do Códio, né? E a forma como ele protegeu o Kawaki, de certa forma... Afinal, ele não queria que o Kawaki ali se ferrasse contra o Códio, né? Ou que ele se destruísse com o Códio. Que foi o que ele falou que ele acha que o Shikamaru iria desejar, né? Que qualquer pessoa normal iria desejar que o Códio e o Kawaki se autodestruíssem, né? Seria bom pra todo mundo. Seria bom pra Konoha, né? Se livrar de dois problemas, assim, ao mesmo tempo. E a ida lá não é exatamente o problema, né? Afinal, ela é apaixonada pelo Kawaki, né? Se bem que se o Kawaki morrer, eu acho que ela viraria um problema, né? Se ela achar que foi culpa de Konoha e tal. Mas ali eu acho que... Eu acho que talvez o nosso gênio aí, Shikamaru, faria com que ela não entendesse, né? Que foi Konoha ali. Que foi ele, no caso, né? Que quis ali mais ou menos que o Kawaki morresse. Caso o Kawaki lutasse contra o Códio e morresse, né? Mas a gente viu aí que o Amado não deixou, né, cara? O Amado aí fez de tudo pra proteger o Kawaki. E, obviamente, deixou claro que ele quer usar o Kawaki pra alguma coisa, né? E essa é a parte mais interessante, né? Pra que será que ele quer usar o Kawaki? Obviamente, ele tem algum plano obscuro que não sabemos o que é. Pode ser esses planos malucos aí de cientista louco, né? Afinal, todo cientista louco que se preze quer dominar o mundo, né? Todo mundo quer dominar o mundo, né? Impressionante nos anime e tal. Então, seria algo natural ele imaginar que ele quer alguma dominação, né? De alguma coisa ali, ou ter algum poder nas mãos e tal. Ou fazer algum novo experimento, né? Até porque ali, pelo que parece... Pelo que parece, não. Pelo que ele faz, né? Ele transforma humanos em super poderosos. É lá no Dragon Ball, na época dos androides ali. Ele faz com aqui, com o pessoal da cara, o que o Doutor Mark Jaro fez no Dragon Ball. Isso é muito legal, cara. Pra mim, esse árbitro tá sensacional. E tá cada vez menos sem erro, né? Eu acho que os únicos erros do Boruto são os erros, obviamente, que todo mundo xinga, né? Que é o Snap e tal. Mas isso é normal dentro da história e dentro como ela tá indo, né? Até acho que aqui não deveria... A gente não deveria ficar muito irritado com isso, com os Snap dos principais. Porque simplesmente é a história, né? Afinal, ali, nós não podemos esquecer que o Otsutsuki é a mesma coisa da Kaguya. Então, se Naruto e Sasuke sofreram pra derrotar a Kaguya, obviamente que eles iriam sofrer pra derrotar o Ushiki, pra derrotar o Momoshiki e tal. Porque, afinal, são no mesmo nível. E se o Boruto é praticamente um Momoshiki, né? Um Otsutsuki, os poderes do Motoshiki, e o Kawaki é praticamente um Ushiki, então isso, obviamente, isso é claro ali que os dois são tão poderosos quanto, né? Os Otsutsuki que fizeram com que eles virassem Otsutsuki, né? Então, obviamente, é óbvio que eles seriam mais fortes do que o Naruto e Sasuke. Talvez a gente não queira aceitar, porque foi muito rápido, né? Enquanto a gente viu aí o Naruto e o Sasuke sofrendo pra caramba, que nem hoje eu ouvi um rapaz falando, eu assisti quase 200 episódios do Shippuden pro Naruto e Sasuke ficarem fodão, e chega aqui no Boruto e eles não valem nada. E é exatamente, acho que esse é o ponto que me irrita também, e que irrita todo mundo, né? Porque a gente ali assiste o Naruto ali em vários episódios e tal, vemos o Naruto. Aliás, o anime do Naruto é foda demais, né? Não tem como reclamar do anime do Naruto. Pra mim, é excelente, é um dos grandes animes aí de todos os tempos. Mas realmente é isso que acontece, né? A gente assiste ali o Naruto desde pequenininho, desde bebê, né? Praticamente. E ele vai crescendo, 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 e quando ele se torna super foda, que é praticamente o Goku aqui do Naruto, do Boruto. Eu falo muito de Dragon Ball, porque eu amo Dragon Ball também, não tem como eu não falar de Dragon Ball. Enfim, então vocês me perdoem. Mas, quando chega aqui no Boruto, que eles estão overpowering, eles deixam de ser overpowering, né? Mas assim, pra adentrar o enredo atual. Muitos aí falam que é porque o Boruto é o principal do Boruto, né? Obviamente. Então é natural ele ser forte pra caramba, ele ter vários atributos que o Naruto não tem nem atual. E também o Boruto é filho do Naruto, né? Afinal, ali, ele treina com o Sasuke, né? Nós estamos vendo um personagem super forte pra caramba, que é o Boruto, que podemos dizer que é tão forte quanto o Sasuke era, quando criança. Talvez até com mais recursos, né? E sendo treinado por uma pessoa tão foda quanto o Itachi, que é o próprio Sasuke. O Sasuke grande se equipara ao Itachi em questão de ser foda pra caramba. Então é natural que o Boruto seja forte, né? É natural que ele sendo treinado pelo Sasuke ele vai ser foda pra caramba, vai ser forte pra caramba. Isso é natural. Eu acho que isso é difícil da gente entender, né? Da gente assimilar que o que o Boruto, o Kawaki, assim, seja tão forte quanto deveria, né? Mas esse episódio, voltando para o episódio, foi sensacional. Eu adorei, gostei muito. Eu acho que a ação que teve foi excelente. Toda aquela tensão ali inicial foi muito bom. Toda a tensão com o Kawaki, com o Kawaki chegando, né? Que eu só chego no final. O Kawaki vindo com a Aida lá, analisando a situação e decidindo pra qual lado que ela vai. Isso foi muito legal. Ver ali o Shikamaru ali doidinho, né? Sem saber o que ela vai fazer e tal. Vendo ali ela usando o poder do olho, né? Isso foi muito interessante. Novamente aí temos um olho foda. Dentro da história, né? Sempre tem um olho foda, né? É impressionante. O Shikamaru aí analisando a situação, jogando o verde lá pra Aida e todo mundo torcendo pra que a Aida caia, né? Eu tava torcendo pra que ela caísse. Eu quase achei que ela ia cair. Infelizmente não caiu, né? Mas faz o quê? Mas ela quase caiu, né? Se o Kawaki não tivesse atrapalhado, talvez ela teria aceitado. Até porque ela viu que ela não é inimiga de Konoha. Eles não tão nem aí pra ela, na verdade. E ela nem imaginava isso, né? Talvez por ser sem noção, né? Mas se bem que ela falou que ela era da cara, né? Realmente o Konoha não tem nada a ver com ela. E ela descobriu isso. Mas realmente ela também é plausível ela ter pensado assim o que ela era da cara, né? Então é normal. Mas foi muito foda toda aquela resolução. Todo o perigo que o Kawaki representa, né? E claramente nessa parte que o Amado deixou de falar que o Atsutsuki é imuno aos poderes da Aida, ali a gente tem duas questões. Primeiro, que ele escondeu isso, obviamente, porque ele não queria que usasse o Kawaki e daí tivesse o perigo do Kawaki morrendo. Obviamente ele quer usar o Kawaki pra alguma coisa. E segundo, ele impediu que o Boruto fosse usado, né? Fosse usado. E isso eu achei estranho, porque o que ele iria perder usando o Boruto? Obviamente ele... Mas talvez a pessoa, se ele usar o Boruto, ele vai chamar também o Kawaki, né? Ele chama os dois. Aí... Eles vão vencer o Kod. Talvez ele quer alguma coisa com o Kod, porque se eles derrotarem o Kod, não tem problema nenhum. Talvez o Amado tenha algum aso na manga, né? Eu tô até achando que talvez o Amado vai ser o grande vilão do final, cara. Porque do jeito que tá indo a coisa, parece que o Amado tem o Kawaki como um aso na manga, porque ele já consertou o Kawaki ali do jeito que ele queria, da forma como ele queria. Sem avisar pro Kawaki. E ele tinha os pod... Tinha a senha pra poder libertar o Kod, né? Então ali nós temos... Ele tem ali o Kawaki numa manga. E talvez ele tenha o Kod na outra, a gente não sabe, né? Pelo menos ele tinha até há pouco tempo atrás, né? E quando ele fez aquilo com... Usou o código secreto. Quando ele usou o código lá e fez a Delta cair, foi realmente interessante, né? Então assim, Então acho que talvez ele tenha algum aso na manga e não quer falar, né? Eu acho que o grande legal desse episódio foi deixar o Amado mostrar realmente quem ele realmente é. E deixar aquele ar de misternante que o Amado quer fazer alguma coisa. Que o Amado tá aprontando alguma coisa. E vai ser muito interessante ver isso, né? Eu tô muito motivado, muito afim de ver o próximo episódio. E realmente tô muito feliz que esse episódio normalmente foi sensacional como todos os outros, né? Bom, então é isso. Não deixe de curtir aí, compartilhar. Escreve o que vocês acham. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!